Eu queria passar o vídeo da Regina Duarte, porque eu quero fazer perguntas e questionamentos a partir dele para você. O Fernando está com ele aí já na agulha, não é, Fernando? Fernando de Lombo. Estou aqui com ele na agulha. É porque a gente aqui assubia e chupa cana. Você fala aí em Brasília, Leandro? Assubia e chupa cana. Você fala no Brasil, não é? No Brasil. Mostra aí para a gente. Eu achei que estava inovando. Esse texto é para você, Regina Duarte. Talvez, ou certamente você nem se lembre, mas já estivemos juntos pessoalmente. Eu, você, sua linda filha Gabriela e mais uns amigos que, por respeito a eles, vou poupá-los nesse vídeo. E logo que te vi ao vivo e a cores, senti algo de estranho. Você me pareceu, digamos, dissimulada, meio plástica, falsa, sabe? Não gostei da forma que você sorria para as pessoas que chegavam até o nosso grupo. E muito menos da cara que você fazia quando essas pessoas se retiravam. E olha que a maioria era para te cumprimentar, pedir um autógrafo. Naquela época não tinha muita selfie, né? Eu saí daquele dia, daquela noite, pensando como uma mulher tão talentosa, com papéis tão marcantes, alguns com características revolucionárias para a época. Malu Mulher, entre outros. Como pode uma pessoa dessa me passar essa impressão tão ruim? Bom, uma artista que, em plena ditadura militar, é alçada ao cargo de namoradia do Brasil, aí tem, né? Claro que não iriam eleger uma Bette Mendes ou uma Sônia Braga para o cargo de namoradinha do Brasil. Bem, né? Em pleno anos de chumbo. Assim como o rei do futebol, também eleito o melhor jogador do mundo, enquanto torturavam, perseguiam e assassinavam estudantes, professores, trabalhadores, artistas, intelectuais e qualquer um que pensasse diferente do que pensavam os militares. Eu não estou aqui negando o talento de vocês, de verdade. Acho você, o Pelé e tantos outros profissionais reconhecidos, cada um evidente na sua área, realmente merecedores desse reconhecimento. Mas vocês foram alçados ao status de ídolos nacionais. E ninguém, ninguém teria essa possibilidade se não estivesse alinhado ideologicamente com esses fascínoras militares. Ninguém. Portanto, Regina, você não me enganou. Nunca. Por isso, você não me surpreendeu ontem na sua bizarra entrevista na CNN Brasil. Mas saiba que você me atingiu duplamente ontem. Primeiro, porque a ditadura militar que você saudou ontem cantando aquela música ridícula assassinou meu pai, prendeu minha mãe, assassinou e sumiu com os corpos de dois tios meus e nos fez morar em outros países por quase dez anos na condição de refugiados. Portanto, você atinge a minha história e a história da minha família de uma forma perversa, desumana e baixa. Não só a nós, mas a todas as famílias vítimas desse período tão sombrio da história do nosso país. Muitos deles, seus colegas contemporâneos, artistas, que tiveram suas obras censuradas, muitos foram presos, torturados. Você ontem desrespeitou todos nós. Sabe, quando a gente voltou para o Brasil, teve uma pessoa que nos ajudou muito. E eu, particularmente, não entendia muito por que aquela mulher tão distinta, respeitada e que eu não fazia ideia de quem era, estava ajudando a gente. Quando eu me tornei artista, eu entendi. A arte é contestadora, a arte é desafiadora, a arte é a expressão popular, a arte é a verdade do povo. Acima de tudo, a arte é solidária. Aquela mulher poderosa que nos ajudou era Ruth Escobar, uma artista gigante, que você, infelizmente, nunca vai compreender o tamanho e a importância da Ruth Escobar. assim como você não reconheceu a importância de uma mínima declaração pública na morte de Moraes Moreira, do Rubens Fonseca, do Flávio Migliácio, Aldir Blanc, você, ontem, na CNN, debochou de quem te cobrou por uma mínima satisfação. Você foi incrivelmente triste, mas foi revelador também. Bom, o segundo ponto que você me atingiu ontem foi como artista, como operário da arte. Você não apresentou um sequer projeto para a cultura. Você levou uma listinha para falar sobre normativas, coisas bizarras. Ainda comemorou, com um soquinho no ar, a aprovação de um decreto que nem data tem, ainda nem para assinatura, e muito menos tem importância para nós, artistas, nesse momento em que muitos, muitos mesmo, não têm perspectiva de trabalho, não têm perspectiva de renda, as produções estão paradas. Nós temos milhares e milhares de artistas passando fome ou dependendo da ajuda da família e de amigos. Ontem, você falou na CNN que tinha orientado sua equipe a falar, a ligar para os prefeitos e governadores para pedir para eles não cobrarem aluguel dos circos, pois os artistas circenses têm muita dificuldade porque não possuem endereço fixo e blá blá. Essa é a sua política de Estado para a cultura? Ligar e pedir para fazerem o favor de não cobrar aluguel dos circos espalhados pelo Brasil inteiro? Patético, bizarro e, acima de tudo, muito triste. Regina, o Brasil, os artistas do Brasil não merecem você. E você não merece o Brasil. Ah, e um conselho. Não mistura lamictal, fucsotina, gardenal com vinho tinto e com sucrilhos. Você estava muito louca ontem. Antigo. Cara, esse vídeo é muito poderoso. Sabe que assistindo ele agora, faz tempo que eu não assisto esse vídeo, assistindo ele agora, eu também fiquei com essa impressão. Ele, assim, esse vídeo paralisa a gente. E uma coisa, uma fantasia que eu tenho, que eu queria muito, é que essa mulher tivesse visto esse vídeo. Assim, não sei se alguém teve coragem ou se ela teve a dignidade de ver esse vídeo, porque esse vídeo era importante que essa mulher visse, nem que fosse amarrada numa árvore e obrigada a ver esse vídeo. Porque, só para a gente contextualizar as pessoas, o seu pai foi morto na ditadura, não foi? Sim, meu pai foi morto. 5 de abril de 71. Ah, o Devani Carvalho, não é isso? É o Devani. É dos irmãos Carvalho, não é? Os irmãos Carvalho foram mortos pelo pior torturador verdadeiramente, que era o delegado Sérgio Fleury, em São Paulo. Então, assim, você tem um contexto de história, por isso que eu acho que o vídeo é tão paralisante, que é importante as pessoas saberem por que esse vídeo é tão paralisante, que você tem dois contextos que você coloca muito bem. Um que é o histórico, de uma pessoa estar ali, a namoradia do Brasil, dessa ditadura horrenda, tenebrosa que o Brasil teve, e a secretária de cultura do Bolsonaro, que é o chorume dessa ditadura, que é o legado tardio dessa ditadura, não é, Dom? É, viu, Leandro? E esse vídeo foi feito no início da pandemia. É importante também contextualizar o momento em que eu gravei esse vídeo, que foi no início da pandemia. Então, assim, ele passa a ser, na minha opinião, talvez mais significante ainda, porque a gente nem imaginava o que estava por vir, da forma com que esse governo tratou a pandemia, a questão da saúde pública, enfim. Então, assim, eu acho que ele... E aí tem um fato curioso, Leandro, que no dia em que eu gravei esse vídeo, foi um dia depois da entrevista dela na CNN, e eu tinha gravado uma live à noite, gravado não, feito uma live à noite, tocando, né? E aí, a hora que terminou a live e tal, eu fui dar uma olhada no meu celular e tinha, vai, cara, umas mil mensagens de pessoas me perguntando, pô, você viu a entrevista da Regina Duarte e tal? Eu falei, não, não vi. E aí o pessoal me pedindo para eu escrever uma carta, porque antes disso o Zezé de Camargo tinha feito, também dado uma entrevista dizendo que a ditadura não tinha sido tão cruel assim, etc. E eu fiz uma carta aberta a ele. E foi uma carta que viralizou também nas redes, foi publicada em vários lugares, e muita gente gostou também. Então, que foi mais ou menos nesse sentido. E aí, quando a Regina deu esse depoimento, muita gente me cobrou isso. E aí eu acordei no outro dia de manhã e falei, pô, eu não vou escrever, não, vou gravar um vídeo. E foi assim, meio um desabafo, sem muita pretensão. Mas, como você falou, esses dois destaques aí, que foi do ponto de vista pessoal e do ponto de vista como artista, e foi muito forte isso, né, Leandro? O que é essa mulher? Foi um show de horrores, né? A entrevista dela. E aí, eu vou falar... Obrigado.